Bebê? Sim? Bebê sim? Bebê sim? Bebê sim? Bebê sim? Bebê sim? Vá embora, sonolência! É hora de ir para a cama! Não! Não queremos dormir agora! Queremos nos divertir mais! Vá embora, sonolência! Vá embora, sonolência! Vá embora, sonolência! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vai embora! A hora de brincar começou! Vá embora, vá embora! Vá embora! Vá embora, vá embora! Vá embora para a diversão! É hora de dormir, crianças! Vá embora, sonolência! Vá embora, sonolência! Vá embora, sonolência! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vá embora! A hora de brincar começou! Vá embora, vá embora, vá embora! Vá embora, vá embora! Vá embora para a diversão! Vá, 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 vá embora! Vá embora, vá embora, vá embora, vá embora, vá embora, vá embora pra diversão. É hora de brincar, crianças. Vá embora, sonolência, vá embora, sonolência, vá embora, sonolência, vá embora, nós vamos nos divertir. Vá, vá, vá embora, a hora de brincar começou. Vá embora, 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 pra diversão. Vá, 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 Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão 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 Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo, te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite, quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim, esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim, esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim, esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Canção do Sim, papai Canção do Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê, cadê você? Bebê Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Mãe Pai Hum, hum Tomando suco Hum, hum Estão mentindo Hum, hum Abram as bocas Não, mamãe 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 Canção de Bom 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 Dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorda, acorda, hein, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, acorde, acorde Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, bom, bom dia Bom, 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 bom Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia De gola para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Tons de animais Escutem o que vocês ouvem Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink Tu, ru, 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 ru Sons de animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Vamos adivinhar Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz Aú! Um Aú! Um Aú! Fundo do Mar Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos polvos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas que nadam rapidinho Olá, caranguejos, sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo com chá Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos polvos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá tartarugas que nadam rapidinho Olá caranguejos sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo com chá Mar, 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 mar Mar, mar Com os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Mar, mar, mar Esse é o mar Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada crianças Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Ah, vai, 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 vai Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar Vamos brincar de trem Tiu-tiu Tiu-tiu Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção da Família Mamãe, mamãe, onde está? Mamãe, mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai, papai Papai, papai Papai, papai Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, irmã, irmã Onde está? Irmã, irmã Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, irmã Irmã, irmã Onde está? Irmã, irmã Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Bebê Bebê Onde está? Encontramos todo mundo Mas Bebê Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vocês estão Papai Mamãe Irmã Irmão Irmão E eu Somos uma família La, 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 la็ Pesquise por Bebê Fim no Youtube